...para atendimentos presenciais relacionados ao registro e documentos de veículos e para serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação. Vamos ver. Quem teve a carteira de habilitação vencida até o dia 18 de fevereiro ou também precisava transferir o veículo até essa data, agora já pode regularizar a situação. Para isso, tem que agendar o atendimento no site detran.mg.gov.br. Esses são alguns dos serviços que voltam a ser realizados pelo Detran a partir desta segunda-feira, de 10 da manhã às 5 da tarde. Aquela pessoa com CNH vencida após 19 do 2, ela pode transitar tranquilamente para fins de fiscalização, que não vai ter nenhum tipo de problema. A mesma coisa em relação a veículos. Aquelas pessoas que adquiriram o veículo após 19 do 2, não vai ter aquela necessidade de obedecer o prazo de 30 dias para transferências, não vai sofrer nenhuma penalidade, nenhuma multa em sua habilitação, em seu prontuário. Identificação do infrator, no caso de multa, no caso de infração, recursos. Esses prazos, eles continuam interrompidos. Antes da pandemia, o Detran realizava 2 mil atendimentos por dia. Com o horário reduzido, serão 400. O condutor que teve a habilitação suspensa e precisa fazer a reciclagem, também pode procurar o departamento. Nesse contexto, a gente tem muitos condutores profissionais, a gente coloca caminhoneiro, taxista, que estão precisando fazer a prova de reciclagem. Então, a gente retorna também com essa atividade de forma segura, obedecendo as normas de biossegurança. As autoescolas já estão autorizadas a abrir com as medidas de segurança e também respeitando o acordo do município. Preste bem atenção nisso, viu gente? Caso o Alvará esteja suspenso pela prefeitura, não pode abrir. Apesar dos nossos protocolos, apesar das diretrizes do governo estadual, nós vamos obedecer a legislação municipal, principalmente em relação a esses parceiros credenciados. Então, eles só podem retornar a partir do momento que o município autorize o funcionamento. Importantíssima a cobrança que estava chegando para a gente aqui, os trabalhos no indispensável DETRAN, as nossas vidas aí, principalmente pelas denúncias que chegavam para a gente. Vamos colocar a casa em ordem e vamos recuperar o tempo perdido aí. Pablo, o Thiago está ao vivo nos shoppings populares no centro da cidade. Pablo, é com você. Mais uma vez, boa tarde.